Música 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 Não é? Não é? Não é? Não é? 2 3 3 3 3 5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 8 9 10 12 12 13 13 14 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 20 20 21 Vamos! Vai, vai, vai! Vamos! 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 O que é isso? Tchau! 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 Tempegur Bakas PhD vähän gm coulir Aibo diversack Tau buen noch greatest Tau buen noches Tau buen nochtos Tau buen nochtos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.